Música Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Hoje com tantas saudades Eu fiquei Pensando na mulher amada E chorei Pensando na mulher amada E chorei Ela partiu pra bem longe Naquele avião Música Deixando partida em pedaços O meu coração Música Deixando partida em pedaços O meu coração É triste viver tão sozinho Assim como estou Música Eu fui abandonado Por meu grande amor Música Música Sem se despedir foi embora E nunca mais voltou Momento prega Música 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 Hoje com tantas saudades Eu fiquei Música Música Pensando na mulher amada E chorei Música Pensando na mulher amada Música Música Ela partiu pra bem longe Música 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 Deixando partida em pedaços Deixando partida em pedaços O meu coração Música 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 É triste viver tão sozinho Assim como estou Música Música Eu fui abandonado Por meu grande amor Música Música Sem se despedir foi embora Música E nunca mais voltou Música É triste viver tão sozinho Assim como estou Música Eu fui abandonado Por meu grande amor Música Música Sem se despedir foi embora E nunca mais voltou Música Vênci Despedir foi embora Música E nunca mais voltou Música 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 Obrigado.